Quem quer ter uma alimentação mais saudável, precisa aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. O desafio, no entanto, é ingerir os produtos ainda frescos. Agora, vegetais embalados não precisam mais ter a data de validade. Segundo o Ministério da Agricultura, a medida é importante no combate ao desperdício. Cabe então ao consumidor identificar a qualidade antes da compra. Neste varejão, por exemplo, os produtos são renovados praticamente todo dia. Nós recebemos verdura que vem do Ceasa segunda, quarta e sexta. Mas durante a semana nós recebemos verdura de folha, por exemplo. Os folhos ovos nós recebemos todos os dias, duas vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Uma das formas de garantir alimentos sempre frescos é dar preferência para os produtos da estação. Mais nutritivos e baratos. Agosto, época da abóbora, batata, couve-flor, ervilha, beterraba, inhame, cenoura e mandioca. As frutas são banana, caju, laranja, mexerica e morango. É importante sempre buscar informações sobre o que comprar. A realidade é que muitas pessoas não sabem ainda fazer o uso de muitas verduras. Às vezes não sabem preparar. Então nós fizemos. Você vê que aí todas as mercadorias que nós temos dentro da loja, nós temos ali o benefício de cada uma. Então hoje a vitamina, o para que que serve. Então assim, todas as mercadorias que nós temos aqui dentro, nós temos um relato de qual o benefício que ela pode trazer. Antes da portaria, se esse quiabo aqui, por exemplo, que está embalado, atingisse a data de validade, ele precisava ser descartado mesmo estando em boas condições. Caso contrário, o comerciante seria autuado pelos órgãos de defesa do consumidor. Com a correria do dia a dia, fica difícil para a maioria das pessoas vir aqui ao varejão todos os dias. Por isso, elas acabam tendo que armazenar os alimentos em casa depois de comprar tudo de uma vez. Por isso, então, é preciso ficar atento à forma certa de armazenar os alimentos. Alimentos de época têm um preço melhor, têm sabor melhor, têm menos quantidade de agrotóxicos. E como a gente vai pagar menos por eles, então dá para a gente fazer uma compra com menos esporadicidade, com mais vezes. Mas tem pessoas, às vezes, que não têm tempo para ficar tanto, ir no mercado, fazendo as compras. Compre o que é necessário, pode fazer essa técnica do branqueamento ou então do resfriamento. O branqueamento consiste em aplicar um choque térmico no legume antes de congelar. A nutricionista ensina uma técnica. Pique o alimento com casca e, depois de higienizado, coloque em água fervente por cerca de 3 minutos. Depois, coloque o legume imediatamente em uma vasilha com água gelada. Escorra o alimento e guarde em um saco plástico, retirando o máximo possível de ar. Em seguida, leve ao congelador. Esses alimentos podem ser armazenados por até 90 dias no congelador. É importante a gente colocar a identificação do tipo de legume, do tipo de alimento que é, a data que foi produzido e a validade desse produto. Já as verduras de folha devem estar bem secas antes de serem colocadas em uma vasilha. As camadas do alimento devem ser separadas com papel toalha. Depois, é preciso fechar bem o vasilhame e colocar na geladeira. O importante é a gente conservar no prazo de até 5 dias. E outra dica que eu dou, se a pessoa quiser guardar por mais tempo, porque nesse caso, como a gente fez, vai durar uma média de 5 dias. A gente pode bater, pode cortar a couve, bater com algum outro legume se quiser. E pode congelar. Pode congelar naquelas forminhas de gelo, pode colocar naquele saquinho de chup-chup, porque aí depois dá para fazer uma sopa, um caldo, um próprio suco. Os vegetais devem ser lavados com sanitizante ou água sanitária, sem alvejante perfume, com 1% de hipoclorito de sódio. A proporção é de uma colher de sopa para cada litro de água. Eles devem ficar imersos por, no máximo, 15 minutos. Antes de armazenar, os alimentos devem ser etiquetados e identificados. É importante ficar atento às datas. Quanto mais tempo ficar na geladeira, provavelmente depois, menos sabor aquele alimento pode ter, porque vai passando o tempo, a gente tem a tendência a perder sabor, textura. Então, a dica que eu sempre deixo, se puder consumir natural, fresco, melhor. Tchau. Tchau. Tchau.